O que não falta nessa festa é brilho, seja no sorriso, nos trajes, na alma. A dona Marlene, que adora o carnaval, confeccionou a fantasia com as próprias mãos, aproveitando materiais dos outros anos. Eu vou criando, cada ano eu crio alguma coisa, hoje eu estou de girassol. Essa com a companheira do lado é a Arlinda, de 73 anos. Ela tem oito pinos na coluna e não fica sem a bengala. Mas nada disso deixa ela parada. Eu estou vendo que a senhora está suando e o negócio aqui está no doze. Estou suando, derramando a banhinha. Esse é o Carnagim 60+, o evento que aconteceu nessa sexta na Praça do Trabalhador. A senhora está se considerando a mais bonita da festa? A mais bonita. Eu não faço mais que o marvado do coração, não deixe a arritmia. Aí eu não posso, né? Esse é o primeiro de muitos, com certeza. E a ideia da gente é essa mesmo. Trazer alegria, convivência, fazer com que eles se divirtam, que eles se interajam, tirar eles de casa. Goiás é o décimo estado com mais pessoas idosas. Só em Goiânia, a população com mais de 60 anos corresponde a 13,9%. Por isso, eventos como esse, que proporciona aos idosos muita diversão, são importantes. Nós da Seculto temos uma preocupação em poder fomentar todos os eventos das pessoas mais experientes. Nós já temos tendas culturais que levam esse tema. Durante a festa, muita música. E a apresentação da turma da terceira idade. Eu vou cantar a vida inteira. A Glória Reis é a porta-bandeira do grupo. É muito importante esse evento para a gente da terceira idade, distrair, esclarecer, se alegrar e não cair na depressão. Vamos cair na folia, que é bem melhor. Olha, tem muita gente reunida aqui e agora eu quero saber como era o carnaval antigamente. Você se lembra? Antigamente era alegre, familiar, de muita alegria. Mas eu te confesso que eu não era tão alegre. Hoje eu sou alegre demais, gosto demais. Você também se lembra, né? Lembro. Era machinha e a música era essa. Mamãe, eu quero. Mamãe, a gente não podia que nosso pai não deixava. E hoje eu estou aqui. Estou aproveitando. Nossa, muito, 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 viu? Então vamos fazer uma coisa? Vamos cantar todo mundo Mamãe, Eu Quero para quem está em casa? Um, dois, três e... Mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero mamar. Me dá chupeta. Me dá chupeta. Me dá chupeta para o bebê não chorar.